Eu vejo em conto novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo em conto novo, por isso a Mãe entrou. As cores oferecidas, enquanto se abençou. As cores comparecidas, eu vejo ressurreição. Eu vejo em conto novo, por isso a Mãe entrou. Eu vejo em conto novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo em conto novo, por isso a Mãe entrou.